Cheque Namaskar I am Dr.Pramoj Jindal I have come with my monthly update I have come with my monthly update And we have come with these topics And we have come with these topics And we have come with these topics It is a very specific topic And it is a very specific topic It is a very specific topic What is it? What is it? When we start with the details And we will tell you That is a very specific topic And it is a very specific topic And it is a very specific topic Which is the new lifestyle Which is why you call it But it is a little time It is about 4 minutes And we will tell you And we will tell you That we will tell you So we will tell you Now we will tell you That way So we will tell you That was it Is it What the topic Which conversation Which is And why Those are the factors o que é o que é o que é o que é? Então, eu vou tentar fazer isso por meio de 30 minutos, e aí eu vou falar sobre isso, se você tem alguma coisa que você não entendeu, então você pode escrever isso no chat box, e aí e eu vou tentar fazer as questões e eu vou tentar que todos os quaisqueres vão resolver então vamos começar em HITES HERNIA e o que é HITES HERNIA e o que é primeiro, o que é a questão que nós temos hoje que nós chamamos de HITES HERNIA um nome de medicamento O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? como carcinoma isofagos, food pipe cancer e não existe qualquer coisa que há em 50 anos que o número de tejo de alarma é e tem um problema e um problema é o que nós falamos que é a hi-tres hernia hernia é o que acontece? ela é que acontece se isso é um organo um organo um organo e se o organo se o organo se o organo a gente que está aqui, então nós chamamos de hernia. A maioria das vezes que você recebe, é que recebe, é que recebe, não hábito, não hábito, não hábito, não hábito, mas hábito, não hábito, é uma maneira diferente. Se nós vermos, então, veamos o diagrama. Isso que é, nós vemos, é, nós temos, nós temos, E aí 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 isso é tudo bem quando você muito mais a peito você faz pressuramente isso faz pressuramente todas as coisas são os órganos que estão indo para o lugar onde você vai sair como você viu esse diagram é o peito e aqui é o hole É isso aí e isso pode ser um pouco mais um pouco mais a primeira é que você não tem um pouco mais deusas deusas e mais um pouco de nears Smoking, nós sabemos que Lung cancer fazia, fazia, fazia Mas, smoking é um particular trabalho Lung cancer fazia 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 Acid vai diminuir, e também vai diminuir. Então, isso também é muito necessário. E uma coisa que você precisa de um tempo, você precisa de um tempo suficiente. Hoje, às 8 horas, às 9 horas, você precisa de um tempo para a sua própria. A tempo você precisa de um tempo. Next é que as pessoas com um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. e o chaleza se o chaleza muito mais aumenta é o jeito melhor que você não faz a gente não faz a gente não faz o chaleza o maltepele times e quando vocês recebem multiple times você vai ter a gente vai ter o chaleza não pede que você não pede o chaleza a pete Eu estava com um amigo de uma amiga de um médico que estava com um médico. e aonde na corona é ação acidity que a índio é mais importante é ação acidity que a índio é mais importante e-mais e-mais o que é o que é é é que o que é hem de e-mais o que nós de acordo com o produtos de saúde, ou o produtos de saúde, eis que o produtos de saúde é rural, a gente precisa de saúde, o que é que é um tipo de saúde menor é que é um produto de saúde, a gente precisa de saúde em Villa, são pequenas mais frequentes no termos, e de saúde em que é a gente precisa fazer saúde, Oils E masalhe Quando muito mais ameaça Então, eles relaxam E o nosso pete O que o nosso pete O que o pete O que o pete Você tem que comer proteína Ou você comer Ou você comer Ou você comer Ou você comer Você tem que o pete Você tem que comer E você tem que comer Mas se você comer E aí Então, a hora de comer o que você precisa de tempo ou de tempo. Por que você não tem mais tempo para comer a daya. Você deve ficar, você deve estar, você deve estar, mas você não tem mais tempo. Então, a hora de comer você não tem mais tanto que você não tem mais tempo. Mas a hora de comer o seu corpo é menos. E isso, isso é um pouco mais tempo. E aí Inscrevessemos. em um dia em um forma em que faz muito maior deles ele não pode verificar ele não pode verificar ele não pode verificar faz o fato vai então a questão é em 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 mas ação de symptômiação e ácido do que é e esse consumo de cancer vai diminuir muito tempo então a primeira coisa é o higher do que é o 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 que é? nós temos muito específico medicines que são o que é que é o que é o que é o que é? Então, os medicamentos que você tem, você tem que irá com a doctor de prescrição. Você tem que irá com a doctor de prescrição, você tem que irá com a doctor de prescrição. seve disease ou ou aap serf medicina se symptomaticali arame mil rara ou aapko pôrhi tari se arame na mil parhe ہو sakta é que early disease ou cancer ou aapsof symptomatic arame lena ki koishish karra ea ou aaporesion eis ka ilaj so islehi e dhian rakhiren que jobhi dhuai lene ou over the counter farmasist se jake kud na lene epe pere dixhain ou sakta é pate ke ultrason woi kuchh aisa nikal jai jis ka jade important treatment rada than acidity acidity ki tablet lena eek symptomatic treatment rada than bimari ko khatam karna aur ager iske baad bhi iske baad bhi hamarai ko ye symptom jade hote hai to doctors aapko laser surgery ya durbin se karne wali surgery advice karengi us me hum unpaid ke ander durbin se jate aur jho sphincter jho humnne aapko samjha hai toh jho sphincter dhila ho chuka tha usko tight ka aur usko tight ka nne ke karen woh jho acid oopar ára ho ta hai woh anna bant ho jate hain hum itna tight ka tain ki oopar se khana jabab aap khaayen toh woh aram se nishe chala jaya liekin jab woh khaana chala jaya toh woh 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 jay jashe kye ager ap jay ager ap dhikhen ghe normal stomach hai is tariha se ham luk jay bant jay nye sphincter is tariqe se bant dhikhen yaya wala sphincter ager ap is ko yaya se dhikhen yes yaya ager ap is ko dhikhen toh yaya pere nye sphincter bant dhiyah hai is kore rap kore dhiyah is kore rap nas pere ahora pap toh dhikhen toh dhikhen pas já pra can an ختم ہو جائیں uma coisa que já conhecemos é que uma vez nós temos o tratamento que se o tratamento então se o tratamento se o tratamento que os tratamento se tratamento então eles estão tratamento não vai ter que depois o tratamento que o tratamento regress e isso é muito que se tratamento que se tratamento se tratamento inicialmente e se tratamento e se tratamento antes então as pessoas se tratamento e que se tratamento ou acido é muito importante para as 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 Khatam Kar-Data a Dere Dere Unhame Cavitees Ben-Jate Ya Hemaare Gale Mane Bari Pantan A-Jana Yeh Sabe Ho Saktay So In Nutshell Yhe Jove Hyder Sarnia Ki Jove Problem Yhe Baut Common Problem Hemeare New Life Style Ki Problems Habe E Esco Threak Carna Bhi Hemaare Habe A Gera Apeke Kwewe Question SEm que são perguntas que são perguntas no site ou no facebook perguntas agora a gente vai dar um Um minuto, dê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê. Um minuto, dê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê. Um minuto, dê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê-gê- E aí Will I need treatment? What are my options? And the benefit and risk of each? Eu estou perguntando sobre o que é que é que é. Eu tenho que dizer que as respostas, nós já temos que dizer. Que três basic treatments são? Lifestyle modification, medicina ou davaia, e depois é que eu vou fazer. Next question é What test do I need? Is there any special preparation for them? Yes, good question. 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 que isso pode ser capaz de fazer se isso pode ser necessário então então temos que responder que nos passaram e agora se não tem e agora não tem então é um é um Então, eles perguntaram qual é a dieta que precisamos fazer, qual é a dieta que podemos comer, qual é a dieta que podemos comer, apenas a dieta que podemos comer, que é muito importante, e eles não podem comer. Então, vamos nos explicar. Qual é a dieta que são frutos e vegetais que podem diminuir? Hates ania que sintomas com queira Queira, Saib, Hari sabjia, Broccolis, Apeki rice, Low fat skin milk, E essa tudo isso Apeco com queira Com queira com queira Inscreva-se Apeco Hates ania que sintomas com queira Com queira com queira Não se queira Com queira Apeco com queira Non vegetariano diet Queira E aí Jardim E aí E aí E aí question is does drinking water help hightel hernia? کیا panni peenacee hightel hernia batea em que nice peça? batea em que nice peça não se pode hightel hernia até que notas niciodes peça em que peça em que acid ou seja que sorra que concertam flush down horta que puder e isso se pode ser symptomatic relief nela então todos os isso isso pode help almost 40 minutes we thought about this 40 minutes we have about this how we can fix it when we have to show a doctor a doctor if you have any questions or problems you can write you can ask you can FB or Instagram . . . . . .